MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Kuga, uma partida bem disputada, mas em detalhe o seu adversário fez o gol de falta, me conta o detalhe dessa partida. Cara, hoje não foi o nosso dia não, teve bola na trave, o goleiro pegou cara a cara, tentamos, 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 mas infelizmente foi decidido no gol de falta e acabaram sendo campeão. Mas é isso aí, de montar a cabeça, tem que ir com outros campeonatos pra frente e se Deus quiser vai ser campeão também. Obrigado, Kuga. Estou aqui com o goleiro Johnny, um grande herói. Johnny, o que me conta numa partida tão decisiva como essa? A gente me agradece, primeiramente, a Deus, e agradecer aqui com o nosso café atrás, porque essa aqui, ó, aqui é a família, irmão. Obrigada a oportunidade com tudo. E agradeço primeiramente a Deus, e a equipe maravilhosa, pelos diretores, todo mundo da família, e é nós, vamos juntos campeão. Parabéns, parabéns, Jô, Adé. Gugu, Gugu já virou rotina, todo jogo você mete um de falta. Muito obrigado. Vamos juntos, mano. É isso aí, depois, campeão. Obrigado, pessoal.